Música 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 Eu gostaria de afastar a partir de agora a prefeita da cidade que tem o Porto do Sol mais fruto do Brasil Presidente Epitaço Tudo bem, prefeito? Seja bem-vinda Muito obrigada, na verdade É lindíssimo Porto do Sol mesmo Epitaço é uma cidade, prefeita que tem um viés turístico muito forte A gente tem as pousadas, tem a a prainha de Epitaço que é muito famosa regionalmente e durante a pandemia isso acaba tendo um impacto muito grande nessa atividade que é o turismo, como que foi esse período e como a senhora pretende fazer para reverter esse quadro agora no começo de 2021? Então, a pandemia teve um lado bom que mostrou para a cidade para os munícipes o quão importante é o turismo para lá porque tem muita gente que fala assim ah, turismo a gente não vê e assim, você tenta falar para eles olha, o turismo é um dinheiro que entra na cidade e a pessoa leva de Epitaço boas fotos, boas recordações e deixa o dinheiro quando você sai para passear você não está olhando se a água está 1,80 ou 2,50 você pode até falar nossa, que facada mas você paga, né? É uma coisa que eu sempre falo também que não deve explorar o turista mas eu estou querendo te dizer que você está disposto a ser feliz quando você vai passear em algum lugar então, agora eles entenderam quando teve a pandemia o quão enfraquece todo o nosso forte lá também é o comércio porque é óbvio que o comércio daqui é 10 vezes melhor mas você paga você gasta mais de 100 reais para sair de lá para não comprar uma sandália aqui então, é melhor você comprar uma sandália lá e com isso vai fortalecendo tem o nosso parceiro que é Batacupo Azul que eles vêm para cá vêm para Epitaço sem pedágio, sem nada então, assim, é bom e o turismo é muito isso as pessoas não tinham noção no dia 7 de setembro que estava tudo proibido tinham 70 barcos de pesca no rio que você vê que estavam todas as rampas tudo fechado mas o pessoal eu brinco sempre que se você não quiser ficar fazendo compra aqui no Shopping de Prudente no final de semana você vai para Epitaço porque lá você vai ter a orla lá você vai almoçar em um restaurante vai dar um pessoal tocando música ao vivo é bastante coisa ligada à natureza que aqui não tem você fala não, Cassio, eu fico na minha piscina mas não é igual essa parte é muito interessante partindo do princípio que a pandemia ainda vai perdurar por mais alguns meses por mais que tenhamos ali a vacina mas até que tudo volte ao normal vai demorar um pouquinho como que a senhora vai tentar fazer para que esse impacto que a pandemia provocou não prejudique ainda mais o comércio não prejudique ainda mais as pousadas enfim, as padarias, restaurantes, etc. Nós tivemos sorte porque o nosso comércio ficou aberto com aquela decisão judicial e onde foi que eu consegui provar nós não temos circular a gente não tem lá o pessoal anda de bicicleta a pé então você está ao ar livre por que fechar tudo em um lugar que você não aglomera e desde o início quando era só drive-thru a gente dá um monte de besta e fala assim drive-thru é tudo aquilo que você entrega então fica aqui dentro da porta entrega, deixa a maquininha de cartão ali e vai vendendo, filho porque a dificuldade lá era assim, prefeita se eu não conseguir também é um outro sistema que você compra e paga por mês então às vezes você recebe dia 4, dia 5 e vai lá pagar parte da sua conta como é que eu ia manter tudo fechado? e ele falou como que eu pago? então aí a gente fez isso depois a gente conseguiu aquela decisão só que assim na parte de aglomeração a gente leva a sério porque ninguém quer ver a cidade doente então com tristeza que esse ano não vai ter virada não vai ter queima de fogos a gente é pobre mas é enjoado quer ficar com 20 minutos de fogos 22 o rio vai para um tanto a gente vai também mas esse ano infelizmente não tem como é uma tradição todo mundo desce para passar a virada a ideia dependendo do que um governador liberar segunda-feira é fazer alguma coisa no parque federal porque é amplo aberto mas você tem vários banheiros vários quiosques então isso aí vai afetar muito a gente perfeita a senhora foi reeleita agora para o seu segundo mandato o que a senhora gostaria de ter feito no primeiro que não conseguiu que pretende colocar em prática agora no segundo mandato? o meu maior sonho é reativar o porto eu acho que eu vou morrer lá em Itácio se eu não vier para aquele porto reativado por quê? porque não é uma coisa do município é da nossa região você transportar as cargas por água tudo é tão mais em conta não corre risco não tem acidente você nunca viu um barco bater no outro barco pelo rio como você vê caminhão e as coisas na estrada então o meu sonho e agora vamos ver com o deputado Ed Thomas que já falei várias vezes isso com ele também para a gente tentar uma forma em Brasília de se chegar no ministro da infraestrutura porque assim como é que você tem um porto uma alfândega quer dizer você poderia exportar por Reptácio e o dinheiro ia ficar no estado de São Paulo o que o prudente tem para exportar agora nós lá nós vamos ter 25% do chermo mundial de colágeno e gelatina com essas novas empresas que a JBS vai abrir com esses novos negócios fora a Roselô que já detém 15% do mundo então para eles um porto tudo que você consegue exportar gastando menos o teu lucro é maior então assim o porto é uma coisa que eu tenho muito sentimento a ferrovia eu já nem falo nada porque parece que vai sair panorama então tá bom vindo para a região eu não preciso que as coisas sejam em presidente e Reptácio eu preciso que a nossa região desenvolva eu estou com esse ponto importante da questão do escoamento da produção da questão da logística porque Reptácio está na ponta divisa com Mato Grosso do Sul então tem um papel estratégico muito grande e a questão do aeroporto também a cidade tem um aeroporto que vai entrar no pacote de concessões do estado que vai entrar no pacote que vai ter vai incluir presidente Prudente e Reptácio quais os ganhos que a senhora acha que isso pode ter a mesmo longo prazo eu entendo que não não que o governo não tenha interesse de gerar renda mas quando você parte para a iniciativa privada ele não vai deixar uma pista que é excelente que desce em um lugar justamente isso chinês comprando metade do Mato Grosso comprando a soja de tudo comprando o boi celulose e tudo e não ter como levar isso então eu creio que ao longo desse período assim que entrar que ele for privatizado ninguém fica com o negócio parado vai ter até porque vai começar isso também uma das coisas de você ter empresas que vendem para o mercado externo é que você tem visita de outros países porque você vem para negociar colágeno e gelatina para o seu país também prefeito vai tocar um outro ponto com a senhora em relação à saúde a Santa Casa de Epitácio é uma situação delicada está sob intervenção na prefeitura desde 2019 e é um hospital que é estratégico para a cidade o que a senhora espera nos próximos meses em relação a Santa Casa isso nós iniciamos agora dia 2 de dezembro vai fazer um mês que iniciou o TI de Epitácio são 6 leitos normais e 4 Covid já está na vaga cross mas isso tudo está sendo mantido pela prefeitura o custo porque até você gerar uma série histórica conseguir então assim eu espero que nesse mandato eu consiga credenciar essa UTI e iniciar a hemodiálise que está pronto serão 20 cadeiras também é o estado de São Paulo contando com essas cadeiras é uma coisa que vai dar uma mudança muito grande na qualidade da saúde são dois serviços já de média complexidade não só de baixo que vai estar para o nosso município então isso aí é uma coisa que a gente tentou investir sempre muito em saúde levar mais especialidades porque tudo você tem que ir para fora Epitácio hoje transporta mais de 120 pacientes por dia para a cena e aqui para o dente seja AME e hemodiálise e duas lá para o AME de a cena levando essas especialidades eu vou estar diminuindo essa viagem e assim você vai e eu vou o seu médico às 8 o meu é às 10 você tem que esperar porque nós somos SUS vamos todos juntos até dar a votação então eu sei que é SUS mas eu também não posso colocar uma arma no especialista daqui e falar não você vai para Epitácio tem que criar uma condição o médico também precisa treinar a gente acha que médico é uma profissão abençoada mas ele tem ponta e eu entendo isso não adianta eu vir aqui falar mal e prefeita essa questão envolvendo as cadeiras da ebondiálise elas também estão ligadas por uma estratégia uma ligação que a senhora tem com o governo do estado e do mesmo partido tem uma relação positiva isso acaba fazendo com que consiga trazer mais verbas para a cidade consiga proporcionar projetos que são mais amplos como tem sido essa relação e como a senhora pretende levar essa relação positiva com o estado nos próximos anos do seu mandato esse elo e essa ligação para a gente é o deputado ele meio que adotou quando foi para fazer intervenção ele me orientou meu marido que foi prefeito oito anos falava que era loucura mexer na santa casa fora tudo que tinha e eu conversava com ele ele não prefeito eu te ajudo vai, faz a cidade precisa mesmo melhorar tal então assim essa facilidade é muito boa para mim o deputado Ed Thomas também ajuda mas o Bragato por ser mesmo partido né por pela gente ter uma pessoa em Pamum que mora no prédio que eu moro e é assessor dele então tudo que precisa a gente vai fala para o deputado isso, fala para o deputado aquilo e ele ajuda não só em Taço mas a região toda né então assim eu espero que isso continue porque lá em São Paulo às vezes eu vou o povo não me ouve não mas aí eu falo o Bragato não consegui ele não me manda o ofício que foi isso ele sempre ajudou muito a gente fez um levantamento prefeita com dados do Tribunal Superior Eleitoral a senhora faz parte de uma parcela muito pequena de prefeitas mulheres eleitas apenas 10% das prefeituras da região de Prudente Aracatuba e de Rio Preto são mulheres ou seja ainda falta essa força essa representatividade feminina a senhora sendo uma dessas figuras como a senhora faria para poder mostrar que a mulher tem o papel dela na política também eu falo isso sempre que a mulher é ela mesmo que deixa isso porque você sabia que mulher se veste para outra mulher não é para homem mulher tem medo da crítica de outra mulher então eu acho que elas tem que começar a gente é tudo igual homem mulher a capacidade sua é a mesma mas hoje se você tiver que fazer uma cirurgia que não seja uma parte de ginecologia a própria mulher prefere ir homem então nem ela acredita você vai fazer uma cirurgia pode ver quantas quantos cirurgiões homem e que número de mulher você já fez algum procedimento conhece alguém que fala nossa essa cirurgia aqui quem faz transplante de fígado homem quem faz transplante de coração homem então assim está faltando e acho que pela cultura os próprios pais criavam você para saber fazer mais coisa parece que você tem que saber cozinhar muito bem fazer e eu acho que na fila eu tenho certeza que eu estava na fila de ser homem aí alguém me empurrou e eu caí na outra fila porque eu já não sei fazer nada não sei prender o cabelo não sei fazer nada de mulher eu sei trabalhar trabalhei 25 anos como farmácia aí abro outra se você mandar eu ir mexer com o cado eu vou eu fico o dia inteiro então assim o dia inteiro é uma prefeitura também é e assim não tem diferença né eu posso chorar só com você para a sua história triste mas o não continua ali então assim como eu consigo e assim como a gente cria os filhos e cuida da casa a gente cuida de qualquer lugar eu acho que não pode ser assim ah não eu sou mulher eu consigo tudo eu fui eleita na outra vez em outubro eu recebi 26 livros da CNM que era para falar sobre gestão pública eu li os 26 crifei os 26 então assim eu sabia o que é que eu queria fazer eu acho que isso é capacidade de homem e de mulher mas eu fico feliz e eu espero que essas mulheres venham a comprovar cada vez mais que depois você já não tenha é igual cota o dia que a gente precisar não ter cota é o dia que a gente vai estar certo né então eu fico extremamente feliz mas aí o que acontece o marido fala não você vai ser xingada porque você vai lá o que está te faltando não é questão de estar faltando é questão de você usar todos os seus bons para fazer o bem para alguém você também tem as suas coisas que você quer fazer e falar puxa eu trabalhei tanto para mim porque que eu não posso trabalhar para a minha cidade devolver um pouco né com outro olhar só que eu pelo menos nesses 4 anos dentro do gabinete com os secretários eu sou mais um voto não tem a vontade da Cássia você não sabe que cor que eu posto é o que que é possível o pessoal apresenta e a gente junto vota ali a partir daí o que eu falo para eles é que eu não posso sair aqui e falar mas eu falei para ele que era para ele me perguntar isso ou eu convino com você antes ou então tá bom tem que ter a sua unidade é porque senão é isso e o que eu sofro lá é que muita gente acho que eu tenho um ar mais austério eu sou muito firme e meia brava então joga a culpa em mim às vezes assim você está me pedindo olha nós não vamos poder ficar mais do que 20 minutos aí sai daqui aí alguém fala nossa mas por que você não continua a mulher não quis então esse a mulher não quis é uma coisa ruim esse a mulher é é prefeito só para concluir eu sempre gosto de os bate-papo que eu faço com prefeitos da região justamente aqui o olhar que se tem para o futuro não é uma futurologia não dá para imaginar mas o trabalho que é feito hoje pode refletir no futuro como que a senhora enxerga e habita-se daqui a 10 anos mas muito muito melhor é começa agora com essas com esse novo filão que são essas empresas aonde vem uma vem duas depois pode ver mais você pode criar a gente já está tendo agora um distrito industrial tem e além disso é investir na educação eu sou muito feliz de ter o Instituto Federal lá de ter levado sete cursos superiores gratuitos sendo dois de engenharia a possibilidade de ter mais né é uma cidade tranquila calma segura e muito bonita e que falta só esse cuidado nós nós somos a o município um dos mais pobres em arrecadação pelo número de habitantes nós somos infinitamente o mais pobre da cena venceslau prudente mas o pouco de dinheiro ali se a gente continuar investindo certinho compensa tudo pelas belezas naturais e o povo de habitácio o povo de habitácio é impressionante você chega lá ele nunca vai te perguntar quem é seu pai quem é sua mãe de que família que você é as pessoas abraçam eles querem conhecer você então isso faz com que você se sinta bem muita gente quando aposenta vai pra lá e se sente bem então assim eu quero ver habitácio assim como toda a nossa região com esse porto funcionando com a ferrovia a gente tendo um lugar de destaque e não falar você é a última cidade do estado de São Paulo a gente pode ser não digo a primeira em localização mas a gente pode estar em um nível muito bom a nossa região prefeita muito obrigada obrigada a você você que está em casa se acompanha com os conteúdos gratuitos na tela 2 para você assistir um de pouco quando você vai você e aí Legenda por Sônia Ruberti